Estamos de volta com a PTV. E o frio parece que veio pra ficar, né gente? Parece que ele vai ser rigoroso esse ano, tudo indica. Então a gente trouxe hoje aqui pra falar de um acessório bem interessante que a gente pode, olha, repaginar várias roupas, que são os lenços, né? Eles dão um charme à parte, por isso a gente recebe com todo carinho a Cris Tarricone, ela que é a consultora de moda e vai ensinar a gente a utilizar esse acessório tão querido por mulheres do mundo inteiro. E homens também, né Cris? Com certeza. Com certeza, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, a gente quer saber tudo aqui. Como é que deixa mais bonito, assim, a pessoa fica mais bonita com lenço, dá um charme, né? Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite. Gente, não é fofa, linda ela? Olha que bonequinha. Olha, e ela não é só bonita, não, ela é competente, viu? Vai ensinar aqui, eu sei que ela sabe tudo de lenço, né, a consultora de moda, né? A gente começa, qual é o primeiro? Oi Camila, tudo bem? Parabéns a nossa modelo também aqui hoje, emprestando a beleza pro APTV, obrigada. Obrigada. Eu trouxe aqui maneiras fáceis de amarrar o lenço. Esse é um lenço grande, né? Ele é um lenço, exatamente, grande, volumoso. Esse daqui, ele é uma lã, sim. Uma lãzinha, né? Isso, ele é um tecido mais grossinho, assim, né? Que ele vai dar um pouco mais de volume. Exatamente, pro friozinho. Então pega aqui, aí joga, assim, né? Aí a ideia aqui é pra gente deixar com um pouco mais de estilo. Então pega essa pontinha aqui e coloca aqui. Aí você vai ficar bem quentinho aqui pro inverno e aí ainda tem aqui, dá um outro toque no visual. Gostei. Olha que dica interessante. Simples, só que você puxou, encaixou a ponta. A pontinha já dá outro visual. Fica mais aquecido e fica mais bonito, elegante. Exatamente. Detalhe, esse tipo de amarração, eu percebo que ele cria um certo volume. Nesse caso, é mais indicado pra pessoa mais magrinha, com menos seio? É indicado mais pra quem quer tirar um pouco o volume do quadril e colocar um pouquinho mais pra cima. Quem tem menos seio ou tem menos ombro. Ombro mais estreitinho, né? Agora sim, gosta... Qual seria? É assim, a gente pega esse mesmo lenço aqui, pega assim o lenço e faz como se fosse assim uma conchinha, assim. Pega o lenço e aí vai, pega aqui assim, como se fosse uma voltinha aqui nessa parte, sabe? Que lindo! E aí a gente consegue criar aqui essa linha vertical, que é interessante pra alongar e afinar. Afina também o pescoço e alonga que cria aqui a linha vertical. Eu peguei aqui um lenço esse de lã, mas ele é uma lã um pouquinho mais grossinha, né? E aí então, ele tem duas estampas de diferentes cores, né? É como se fosse duas versões, né? É de um lado, é uma cor, uma versão? Exatamente! Aí pra dar um toque, o que a gente faz? Dá pra fazer aqui a mesma amarração, mas aí nessa hora aqui, a gente troca as cores aqui. Então aí, já dá um outro... Ah, entendi! Abre, eu te ajudo aqui. Exatamente! Aí, assim ó, dá um outro visual já. A gente já consegue aqui alterar... Que lindo, gente! Olha! É, aí a gente já consegue alterar as cores. Eu gostei também, fiquei encantada! Muito, muito lindo! Então aí, vou fazer uma outra amarração, que também é bem prática aqui, ó. Pegar esse daqui. Que esse já é um lenço um pouco mais fino. E esse é bem indicado pra quem tem bastante calor. E como ele é de seda, a seda deixa a pele respirar. Então, faz com que dê menos calor. É verdade! Porque esse você pode usar até em dias que não tá... não por frio, né? Por beleza mesmo, por charme, né? Pra fazer um estilo e também colocar a tensão mais pra parte do rosto mesmo. Então, como que a gente faz? Pega aqui o lenço, essa pontinha aqui e essa outra. Assim. E aí, dá um nozinho aqui no fim. Assim. Olha a habilidade da moça, né? Aí, você pode colocar aqui assim. E aí, dá mais... Aí, você pode escolher ou deixar assim mesmo, ou dar mais uma volta. Aí, ele fica assim, ó. Faz um voluminho aqui. Qual que é a função desse daqui? Deixar, realmente, a tensão mais pro rosto. Ele vai fazer uma moldura pro rosto, né? Exatamente. Vai chamar a tensão pro rosto. Chamar a tensão mais pro rosto. Nossa, lindo! Só amarrou a pontinha e deu duas voltas. Exatamente. Pois é. Quem sabe, sabe, né? Fazer o quê, né? Aí, aqui, eu vou pegar uma pachimina, né? Que é lisa e tal. Que depende muito assim. Quem quer chamar menos atenção pra parte de cima, dá pra pegar um lenço com menos estampa, né? Aí, chama um pouquinho... Mais neutro, né? Mais neutro, exatamente. E tem gente que também prefere cores, né? Mais neutras. Até pra um dress code de trabalho. Depende, né? É verdade. Não pode chamar tanta atenção. Nada de floral. Trabalho, é delicado isso. É a dica que a Cris passou. Nesse caso, a gente vai fazer, então, com a pachimina mais neutra também. Então, o que a gente faz? Dobra ela assim, né? E aí, deixa dessa forma, assim, reta. E aí, a gente vai envolver o pescoço. E aí, a gente coloca assim, uma partezinha aqui. Só uma? Só uma pra cá. E aí, pega a mão aqui, ó, e coloca pra cá. E aí, ele já fica com um mais desenvolvido aqui na parte da frente. E é uma forma de ficar bem quentinho também. E aí, a partir do momento que a gente pega um lenço de uma cor parecida com o seu tom, é ótimo pra disfarçar a região do queixo, né? Do pescoço. Por quê? Porque é uma forma que não traz tanto contraste, não projeta tanto. Então, é uma forma de ficar bem também elegante. Compõe naturalmente, vamos dizer assim. Exatamente. Sem chamar muita atenção. Muita atenção. E fica elegante. Gostei, gostou, Camila? Tem pra todos os gostos. Gostou? Também gostei. Ficou bem bonita. Aliás, gente, olha, atenção. A Cris chegou aqui, já botou esse lenço em mim, esse lenço de seda maravilhoso. E sabe, a gente gostou dessa proposta de vazar um pouquinho do blazer, né? Que aí ele deu um charme, uma elegância, uma leveza. Então, eu já estou de lenço by Cris Tarricone, ok? Obrigada, Cris. Adorei, viu? Adorei. E aí, agora eu vou pegar um lenço de seda também, ele é quadrado, né? E aí, eu vou fazer de uma forma aqui, dobrar a parte triangular aqui. Aí, eu pego essa pontinha aqui e coloco aqui pra dentro, porque aí fica uma faixinha. Esconder os pontinhos. Exatamente. Só fica essas daqui mesmo. Por quê? Qual que é a ideia aqui? Quem quer afinar essa região, essa é uma ótima ideia de o quê? Pegar um anel pra pegar as pontinhas aqui. Deixa eu te ajudar? Se a gente dobrar, acho que facilita, né? Qual que é a ideia aqui? Deixar com um toque de um acessório, aí a gente coloca aqui até aqui, mais ou menos. Até aqui. Ah, que lindo! Olha isso! Ela faz essa parte vertical, valoriza aqui o colo e ainda dá um toque com um acessório. Tem mais alguma dica? Sim, tem mais um, que aí é uma forma assim, de também acenturar, é uma inovadora, assim, que tá surgindo e tal. Ah, é? É. Saber, conta tudo. A gente pega aqui, então, vou tirar aqui. É uma forma de deixar bem quentinho. Aí eu vou pedir pra você levantar aqui, aí, olha só. Vai ficar parecido esse daqui agora com o da Vânia, mas aí a gente pega um lenço um pouquinho mais grossinho, né? Pra ficar mais quentinho, né? Exatamente. Aí pega um cinto e passa por aqui. Ah, eu já fiz isso. Eu acho que você é de casa também. A gente já aprontou isso, não é verdade? Já coloquei o lenço, o cintinho e ficou bacana, viu? É, porque é uma forma de criar aqui uma cinturinha, deixar bem moderno e quentinho nessa região. Nossa, gostei, Camila. Linda. Fica aqui comigo, porque olha, eu amei essas dicas. Essa menina é muito, muito criativa, sabe tudo, comunicativa, tão jovem assim. E ela dá várias dicas também. Olha, ela tem face, tem site, tem tudo lá seu, né? Que a gente pode passar pro pessoal de casa matar a curiosidade sobre o seu trabalho. O Facebook, Crista Ricone e o Instagram também, Crista Ricone. Então, tá bom. Muito obrigada, Cris. Deixa eu dar um beijo pra você. Adorei, vai participar. Volte quando quiser, viu? Muito obrigada. Tem mais dicas, a gente já conversou aqui no intervalo, tem várias dicas que a gente vai trazer pra vocês aí de casa, né? Ao longo do nosso programa, outros dias, em outras datas, a gente vai abusar do conhecimento dela, já que é uma consultora de moda tão jovem, tão antenada, com um monte de dica bacana, né? Bom, obrigada, Camila. Obrigada, Cris. Obrigada. Depois do intervalo, não sai daí. Por favor, não me abandona, sabe por quê? Tem Serra Negra e o Museu do Vinho. Tá legal essa matéria, hein? Show de bola. Volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.